Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei a adição de 2017 e 95. 2017 mais 95, quanto que dá? Bom, vamos organizar as coisas para que a gente possa executar o algoritmo. A gente posiciona o 2017 acima do 95, com o cuidado de que a coluna que referente às unidades, né, nela esteja presente aqui o algarismo das unidades do 2017 e o algarismo das unidades do 95. 2017, vamos estudar esse número, ele tem 7 unidades, 1 dezena, 0 centenas e 2 unidades de milhar. O 95 tem 5 unidades e 9 dezenas, a gente quer adicionar esses dois números, como que a gente vai fazer? A gente começa aqui pela coluna das unidades, você tem 7 unidades no 2017 aqui, ó, no algarismo das unidades, e 5 no algarismo das unidades aqui do 95. 7 mais 5, a gente já sabe, é igual a 12, então você vai ter 12 unidades no total. Só que aqui a gente coloca um algarismo, né, tem que ser de 0 a 9. Então o que a gente faz? Pronto, professor, aqui deu 12 unidades, a gente deixa duas unidades apenas aqui, tá certo? E as outras 10 unidades, professor, já que deu 12, as outras 10 unidades a gente transforma em uma dezena. Aí a gente acrescenta um 1zinho aqui, ó, na coluna das dezenas, aí a gente vai adicionar agora as dezenas. Então teremos 1 mais 1, 2, 2 mais 9, 11. Então temos o que? 11 dezenas, só que a gente não coloca o 11 aqui. A gente deixa apenas uma dezena aqui embaixo, e as outras 10 dezenas formam uma centena. É sempre assim, 10 de uma ordem menor formam 1 da ordem, né, sequente ali, então, na sequência. Então como aqui, ó, nós tivemos 11 dezenas, a gente deixou apenas uma aqui, e as outras 10 a gente transforma em uma centena. Então, na ordem das centenas aqui, embora tenha zero aqui no 2017, a gente acrescenta mais uma aqui, né, uma centena, que se gerou aqui da coluna das dezenas, né, deu 11 dezenas. A gente deixou uma, e as outras 10 dezenas transformamos em uma centena. Então aqui não tinha nada, mas surgiu uma centena aqui, então a gente considera que o resultado vai ter 1 aqui no algarismo das centenas. E nas unidades de milhar, temos apenas 2, e a gente repete qual que é a conclusão. A conclusão é que 2017 mais 95 é igual a 2.112. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está iniciando seus estudos de matemática. Um abraço e até a próxima. Tchau!